As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Uma adolescente teve morte confirmada nesta sexta-feira por meningite bacteriana. Jéssica Madalena Goldes-Viatrovski, natural de Dom Feliciano, morreu na madrugada de quarta-feira no Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Um exame feito no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado constatou que a causa da morte foi por meningite meningocosca tipo C. O resultado saiu na quinta-feira, 9 de julho. A jovem de 17 anos trabalhava como estagiária na Escola Municipal de Educação Infantil João Cândido. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte decretou luto e suspendeu as atividades na creche por dois dias. Com sintomas de gripe, a adolescente procurou atendimento no Hospital de Dom Feliciano na tarde de terça-feira. Com dor no corpo e febre alta, o médico que prestou o atendimento prescreveu medicamentos e ela voltou ao trabalho. Relatou o secretário de Saúde de Dom Feliciano, Tiago André Cirótica, ao portal G1. Segundo informações, duas horas depois, Jéssica voltou a passar mal. Após o expediente de trabalho, ela foi novamente ao posto de saúde. Com febre muito alta e queda de pressão, a jovem desmaiou e foi levada ao pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, onde chegou por volta das 19 horas. A adolescente tinha contato direto com 80 crianças do berçário. Todas já foram medicadas, mas a Secretaria de Saúde já solicitou ao Estado mais doses para outras pessoas que tiveram contato com a jovem. A Prefeitura de Dom Feliciano antecipou as férias escolares da rede municipal e estadual para evitar o contágio. Além disso, a Secretaria da Saúde de Dom Feliciano reforçou o atendimento no hospital e postos de saúde. As pessoas estão se queixando de muitos sintomas e os casos precisam ser examinados, afirma o secretário de Saúde. Esse foi o segundo caso de meningite confirmado nessa semana no Estado. Esta foi a nona morte por meningite, mas a Secretaria Estadual da Saúde informa que não há motivo para pânico. A Secretaria Municipal de Saúde de Itapes informou durante a tarde dessa sexta-feira que está em alerta em qualquer situação que aconteça no município. Mas como não houve nenhum caso, não haverá nenhuma intervenção imediata.